E aí, pessoal, vamos falar desse filme que é bizarríssimo, que é o South Byrne. A princípio, ali no Google, ele tá como se fosse um filme de comédia, mas de comédia não tem nada. É um suspense psicológico que nos deixa, assim, aflitos, pensando que... Mas, afinal, quem é a vítima? O que vai acontecer? Eu acertei o que ia acontecer. Mas é um filme, assim, cheio de voltas e tu não sabe em quem confiar, né? Quem tá contando a história ou os outros personagens. Então, aqui a gente tem aquele menino, que agora é um homem, né? Muito estranho. Que é mesmo do sacrifício do servo sagrado. E ele sempre faz esses papéis meio estranhos, né? E aí, a gente também tem o Jacob Lord, que é da Euphoria, que agora ele tá bastante em alto, depois do filme do Elvis, que ele fez da Coppola, né? Então, a gente tem esse, vamos dizer assim, jovem, que é o Félix, né? Que é o Jacob. E, nossa, ele é considerado o mais bonito de todos, é o mais famoso ali na faculdade, enfim, assim, é toda uma, né? Em cima desse Félix e dessa família riquíssima que ele tem. Eles são muito, muito ricos e eles têm essa propriedade, que é o Southburn, que é uma baita propriedade gigantesca daqueles filmes de antigamente, que até era a casa de um rei lá, que eu não lembro quem. Enfim, né? Aí a gente tem toda essa premissa e o Oliver, que é esse menino meio desajeitado, bem nerd, foi pra faculdade e já sofre bullying ali desde o começo. Mas ele já aparece dizendo que é apaixonado por esse Félix. Então, ele tenta se inserir no meio dele, mesmo sendo totalmente ao contrário daquele mundo, né? Mas ele tenta se inserir ali e tudo mais. E as coisas vão acontecendo de uma maneira meio bizarras. E a gente vai vendo, assim, certos comportamentos estranhos da parte de todos e a gente nunca sabe quem realmente ali tá estranho. Se é o Oliver, se é o Félix, se é o outro amigo dele, se é a família. Aqui a gente tem a Carrie Mulligan, mas ela faz uma aparição bem rapidinha, bem bizarra. Também tem a mulher lá da Garota Exemplar, que eu gosto bastante. Ambas fizeram An Education. Também a gente tem, eu acho que é Richard Grant, que é bem famoso, né? Então, assim, tem vários atores bem conhecidos e a gente tem essa loucura desse filme que tá aí presente na Amazon. Eu acho muito interessante, fazia tempo que eu não via um filme tão polêmico e tem uma cena muito polêmica também, que disseram que o ator usou uma prótese peniana. Mas é isso. Então, vamos lá. Tchau.